Música Olho na terra, olho pro mar, olho pro céu escuro que há E fico só imaginando como é que esporte Deus te amar assim Me deu uma mãe bebiosa que cuida de mim Com olhos, pernas, falas de amor, pernas, filha, cheio de cor Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilhosa A linha linda no meu coração, é a honra de arte de toda a criação Com olhos, pernas, falas de amor, pernas, falas de amor Olho na terra, olho pro mar, olho pro céu escuro que há E fico só imaginando como é que esporte Deus te amar assim Me deu uma mãe bebiosa que cuida de mim Abraça o pecado pra esconder, faz comida dançosa pra barriga de ser Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilhosa Quando cai e machuca, ela deixa o amor Dá um beijinho doido de mentir a dor Mãe, essa é a mamãe, essa é a mamãe, essa é o amor Mamãe Maravilha Lá, 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 lá Mamãe Maravilha Olhos, cérebros, palavras de amor Cérebros, vacinas, cheio de cor Esta é a mamãe, esta é a mamãe Mamãe Maravilha A igreja tem o lado do meu coração É a obra de alto de toda a criação Quando a mulher é linda, mamãe É o povo, eu te amo, eu te amo Vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai Vai, 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 vai Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe Maravilha Quando cai na chuva, ela tem como amor Dá um beijo doido e me diga a cor Mamãe é linda, mamãe é bom Vamos lá, vai, 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 vai Amãe Maravilha A mamãe Maravilha 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 A mamãe Maravilha Música 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 Música